Porque ela cobriu esse golpe, inclusive ali, percorrendo os lugares, no antes, no durante, no depois. E aí a Rani vai trazer pra gente esse roteiro turístico da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Vamos ver aí a matéria da Solange Souza, vamos lá. O novo roteiro turístico do Congresso Nacional aborda detalhes dos ataques de 8 de janeiro. Quase um ano depois, obras danificadas por vândalos são incorporadas nas visitas ao Parlamento. Os turistas são conduzidos pelas instalações da Câmara e do Senado e recebem relatos da destruição e das consequências do ataque brutal aos prédios públicos. Pelo menos 500 visitantes revisitaram a história. Muitas pessoas pela primeira vez em Brasília ouvem em silêncio as informações sobre a tentativa de golpe e são apresentadas também as obras de arte que foram alvo dos ataques. Muitas se mostram curiosas para entender como tudo aconteceu. O 8 de janeiro colocou o Parlamento brasileiro na rota turística também por esse prisma. O prédio que entrou para a história, ao lado do STF e do Palácio do Planalto, como o espaço da tentativa de um golpe, numa sequência de atos premeditados. Até hoje, o Congresso Nacional segue em reforma. As marcas da violência ainda são visíveis. Na Câmara, o prejuízo foi superior a 3 milhões de reais. Os turistas passam a ter uma noção exata da gravidade do problema e do tamanho do risco que a democracia brasileira sofreu. Então, Raniele Veloso... Os de vocês estavam 100% em Dauá, viu? Não, eu inclusive até comentei, né, que parece ser aquele roteiro... Também que não houve xingamentos... Não, é aquele roteiro... Você olha que bonitinho, olha, mas eu falo... Não, é que bonitinho, é que bonitinho, é porque a dona Idezina mandou mensagem bonitinho, que ela não está em terras biauiense, mas está nos acompanhando... E aqui é porque a gente estava comentando que durante a CPI estava muito uma discussão... Olha, por que estão prendendo as pessoas que invadiram os prédios? Se estavam todos com a Bíblia na mão, eram as senhoras, umas velhinhas e que não estavam fazendo nada. Eu estava comentando... Essas são as imagens que a gente pode reprisar agora aí. Será que essas imagens aí são mesmo de pessoas que estavam orando, rezando... A descrição é que ela é como se fosse um domingo no parque, como o ministro... Ela chama de de morar... Aí agora tem o roteiro do safari, para você ver onde é que as feras passaram, né? Tipo, atacando tudo, mais ou menos isso. Então, quer dizer, eu vejo assim... Olha aí, o rapaz com esse extintor de incêndio atirando contra as vidraças... Bom, aí a gente tem que dividir entre... Aí não é direita e esquerda, não é... Aí é quem é democrata, quem quer a democracia e quem não quer, quem quer o vale tudo. Nós aqui somos democratas. Deixando bem claro, nós aqui somos democratas. Mas vamos lá, Ranieri, como é que esse roteiro aí, que as pessoas estão indo e estão visitando, está impactando as pessoas e, já passando para você, sobre o ato previsto para segunda-feira, né? Do 8 de janeiro. Sim, Amadeu. Geralmente, no mês de janeiro, que é o mês de recesso parlamentar e também de férias, já tem um número maior de turistas. Esse número que a gente mostrou na reportagem, 500 visitantes apenas ontem, esse sim é um número surpreendente. Porque, realmente, as pessoas estão interessadas e ficam curiosas em saber como está o Congresso Nacional depois do histórico 8 de janeiro de 2023. E, realmente, ainda hoje, a gente vê pelo Congresso Nacional os vestígios desses ataques antidemocráticos. Ainda há reforma pelo Senado, pela Câmara. Os prejuízos, na verdade, eles ultrapassam os 3 milhões. Só no Senado foram cerca de 6 milhões de reais. Então, ao total, foram 20 milhões de prejuízos aos cofres públicos. Isso, de fato, desperta a curiosidade das pessoas, porque vai ser uma coisa que vai ficar para sempre. E é tanto que, no dia 8 de janeiro desse ano, na próxima segunda-feira, o Congresso Nacional está, assim, organizando uma cerimônia. E a expectativa aqui, com quem eu conversei no Palácio do Planalto, é que seja, realmente, um grande evento. O Lula vai, o presidente da República já confirmou presença, presidente também do Supremo Tribunal Federal, vai o ministro Luiz Roberto Barroso. E o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e também da Câmara dos Deputados. Há um temor de esvaziamento por parte de algumas autoridades, porque, como eu falei, é recesso. Estamos em uma época que, realmente, as coisas não funcionam a todo vapor por aqui, mas muitos ministros devem antecipar seu retorno, como é o caso do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, que está de férias, deveria ficar de férias até o dia 12, mas deve antecipar o seu retorno. E há, também, um esquema de segurança reforçado, Ari. E aí, durante esse ato, no Congresso, pelo que eu apurei aqui em Brasília, eles devem reforçar a questão da democracia, a união dos três poderes contra qualquer ataque desse tipo, e frisando sempre que esses casos merecem diretamente o peso das leis, para que não fique impune, para que não dê abertura, para que novos episódios como esse ocorram. E sempre frisando a importância da democracia e de um novo tempo. Vai ser esse o discurso. Eles também estão fazendo esse trabalho especial de monitoramento, usando as forças de segurança, sobretudo as forças de segurança aqui do Distrito Federal. A inteligência já está monitorando, mas, de acordo com uma fonte do Senado, me disse que não há, no momento, nenhum perigo de uma manifestação maior que possa causar alguma preocupação. Há alguma tentativa ali de convocação nas redes sociais, mas, até agora, não representa risco. E amanhã vai ser assinado um protocolo entre a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Polícia Militar. E esse protocolo, eles vão estar ali assumindo a responsabilidade sobre a segurança no dia 8. Não há, também, até agora, nenhum aviso sobre o fechamento da esplanada dos ministérios. Geralmente, eles fecham quando há esse tipo de evento, mas, até agora, eles não sinalizaram sobre isso. O certo é que os presidentes dos três poderes, eles devem subir a rampa do Congresso Nacional juntos. Então, pelo menos, ali, ao redor do Congresso, deve haver esse reforço na segurança. E, também, há outras forças, como a Polícia Legislativa e, também, o Ministério da Justiça, envolvido no esquema geral de segurança para o dia. Ou seja, eles querem marcar, de fato, esse 8 de janeiro, mais ainda e mostrar que conseguiram superar essa data traumática para o país. Uma reunião com os seus ministros, o presidente Lula, inclusive, pediu, olha, quem quiser viajar, viaja, mas dia 8 de janeiro é para estar aqui. Quero todos aqui. Vamos ver como será essa movimentação, mesmo no recesso, como você disse. Agora, o presidente Arthur Lira, numa entrevista que ele deu à TV Câmara, uma espécie de balanço geral do ano de 2023, projeções para 2024, ele também abordou essa questão do 8 de janeiro, o Ranieri, e até a manchete do... manchete da Ranieri, Ari. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.